Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vlog de produção, mas antes de trazer pra vocês todas as informações desse vlog eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito aqui no meu canal pra estar se inscrevendo e embaixo aqui do nosso vídeo nós temos uma palavrinha escrita em preto, inscrever-se é só vocês clicarem nela e pronto que vocês estão inscritos aqui no canal depois ativem o sininho em todas pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto por aqui e você que já é inscrito aqui no nosso cantinho, você que acabou de chegar não se esqueça de interagir com o conteúdo deixando o joinha de vocês então é muito importante essa interação porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse conteúdo e sempre que eu publicar um vídeo novo ele encaminha pra vocês em primeira mão então se vocês gostam de tudo relacionado ao mundo do crochê não perca mais tempo e venha fazer parte da nossa família e aí pessoal, nos comentários também vocês podem deixar se vocês têm alguma dúvida qual foi a opinião de vocês sobre essa combinação de cores e esse modelinho e também gente, se vocês gostam aqui do nosso cantinho já vai lá e deixa pra mim um coraçãozinho amarelo que eu vou entender que vocês estão assistindo os vídeos e me acompanhando por aqui tá bom pessoal? então hoje no nosso vídeo eu vou estar usando essa combinação de cores aqui que é o amarelo ouro e o marrom dourado pra quem me acompanha aqui já viu uma combinação linda que eu fiz do amarelo ouro com laranja hoje eu tô trazendo pra vocês essa combinação do amarelo ouro com o marrom dourado quem não viu o vídeo anterior já entra aqui no nosso canal e corre lá ver que o modelinho, gente, ele é diferente, tá? ele não é o mesmo modelinho do vlog passado como eu disse pra vocês, eu tô tentando aqui eliminar todas as minhas sobrinhas então eu tinha uma sobra até que boa de amarelo ouro e uma sobrinha de marrom dourado então resolvi estar utilizando e fazendo essa combinação de cores que pra mim é nova, mas ficou super lindo então pessoal, se vocês têm sobrinhas, vocês conseguem fazer sim eu trouxe aqui cones fechados pra tá mostrando pra vocês certinho as cores que eu utilizei e mostrando a marca de barbante que eu estou usando então pessoal, se vocês querem comprar barbante de qualidade, barbante bom e barbante barato é só vocês entrarem em contato com a FFA Barbantes a FFA Barbantes é uma fábrica de barbantes artesanais aqui do estado de São Paulo e ela tem pessoal, cores lindas além desses fios de numeração 6, ela tem fio 8, fio 4, barbante multicolor tem também fio peludinho e o fio magia eu vou deixar pra vocês todas as informações na descrição do vídeo o Instagram da fábrica e o WhatsApp da Fran pra vocês entrarem em contato com ela e comprarem os barbantes de vocês direto da fábrica o preço, gente, é ótimo e vocês não precisam de CNPJ então, gente, a corzinha que eu vou estar usando é o amarelo ouro olha que lindo que é esse tom de amarelo se vocês gostam de amarelo, lá tem uma cartela enorme de cores tem amarelo ouro, amarelo forte, amarelo minions esse daqui tem um amarelo vivo também, um amarelo claro e esse é o amarelo ouro e eu combinei ele na nossa produção de hoje com essa outra cor linda que eu não deixo faltar no meu cantinho que é o marrom dourado eu fiz uma encomenda com a cor marrom dourado e aí me sobrou uma quantidade de fios que eu aproveitei pra usar aqui na minha sobrinha mas eu trouxe esse cone fechado pra vocês verem como essa cor é linda e essa cor, gente, aqui eu só acho lá na FFA Barbantes então, se vocês querem uma corzinha linda que nem essa que não pode faltar porque é fazer e vender as peças já corre comprar lá o tomzinho de vocês marrom dourado lá na FFA Barbantes, tá bom? eu uso pra trabalhar com esses fios de numeração 6 a nossa agulha aqui de 3,5mm aqui, como vocês podem ver, gente o nosso parzinho, porque é um parzinho de tapetes já está pronto eu vou pesar ele com vocês pra vocês verem quanto que ficou pesando e aí eu vou abrir a pecinha mostrar pra vocês o modelo que é um modelo diferente e passar também pra vocês tamanho e o valor que eu vou estar vendendo essa pecinha por aqui tá bom, pessoal? então, fiquem ligadinhos no vídeo pra vocês não perderem nenhuma informação lembrando, gente vídeo aula Instagram da fábrica WhatsApp da fábrica e as minhas redes sociais estarão todas na descrição do vídeo então, vamos ver quanto ficou pesando cada um desses tapetinhos então, nossos tapetinhos estão dobrados o balancinho é ligada deixa eu colocar aqui pra ver quanto ficou pesando esse tapetinho aqui então, ó, um tapetinho ficou pesando 337 gramas deixa eu ver o outro aqui também pra ver quanto que deu esse, ó, 358 eu vou falar pra vocês porque que um ficou mais pesado que o outro foi o mesmo que aconteceu no nosso outro parzinho de tapetes do outro vlog mas aí eu vou passar pra vocês porque que um ficou mais pesado que o outro e agora aqui o nosso parzinho deu total de 696 gramas vou tá abrindo e mostrando pra vocês com todos os detalhes voltei, pessoal, com vocês com o nosso tapetinho aberto se vocês quiserem tirar um print aproveita porque olha como ficou super lindo deixa eu me aproximar pra vocês verem com todos os detalhes como que ficou o nosso tapetinho então, aqui, ó vocês podem perceber que esse tapetinho aqui ele é lá do canal da Domingas Crochê tá? eu já fiz esse tapetinho a partir da videoaula dela o primeiro que eu fiz ele não tinha os squares e agora eu fiz esse daqui com squares e olha que lindo que ficou eu vou deixar pra vocês a videoaula na descrição do vídeo esse daqui, gente eu fiz por uma foto que eu vi um que a Erika fez lá no canal dela achei super lindo tirei um print e eu fiz ele a partir da foto eu tinha feito um, pessoal aqui no centro com as flores catavento e aí como eu tinha essa sobrinha aqui de laranja e desse amarelo vivo amarelo forte eu resolvi fazer esses squares só que o square com o quadradinho da vovó ele ficou menor do que o square aqui, ó com flores tá? com a flor catavento então, esse daqui ficou menor do que com a flor catavento então, o primeiro que eu fiz com a flor catavento eu consegui fazer certinho como faz na videoaula que é com bloquinhos de quatro pontos altos separados de duas correntinhas o primeiro que eu fiz eu fiz desse mesmo jeito quatro pontos altos duas correntinhas que foi o outro que depois eu vou mostrar pra vocês só que ele ficou gente embabadado aí que eu tive que fazer eu tive que desmanchar fazer várias adaptações pra ele ficar bem assentado e aí esse daqui que foi o que ficou mais leve que eu fiz em segundo ao invés de eu colocar aqui duas correntinhas eu coloquei uma correntinha só em tudo tá? e nessa parte de cima aqui que tem os pontos V eu não coloquei uma correntinha de separação entre os pontos V eu coloquei só aqui no meio pra ele ficar bem assentado e ele tá bem assentadinho tá vendo? ó, você pega joga ele fica o outro também ficou assentado gente só que essa parte aqui ficou bem babadada eu tive que fazer várias adaptações eu estranhei porque o outro primeiro que eu fiz com a flor catavento deu super certo e esse não deu a hora que eu fui medir um square com a flor catavento ele fica bem maior que esse daqui então como ele é maior o espaço é maior então ele vai assentar super bem com duas correntinhas tá? mas aqui com o quadradinho da vovó se vocês forem fazer vocês coloquem uma correntinha só aqui e no meio dos pontos V não coloquem nenhuma porque ele fica bem certinho desse jeito aqui tá bom pessoal? então o nosso tapete ele ficou medindo 70 e 1 centímetro de comprimento por 45 de largura vou abrir o outro pra vocês verem como que ficou super lindo esse parzinho então voltei gente com vocês com os nossos parzinhos abertos olha que lindo que ficou querem tirar um print gente? aproveita e tira um print porque ficaram super lindos né? deixa eu me aproximar pra que vocês vejam aquilo que eu falei nesse primeiro vocês podem ver que ele tá bem mais aberto do que esse segundo aqui só que aí aqui nessa parte aqui da lateral eu tive que diminuir também colocar uma correntinha só pra ele não embabadar tá? então por isso que eu fiz esse daqui um pouco menor mas como eu disse pra vocês é por causa desse square aqui tá? o square do quadradinho da vovó ele fica menor do que o square da flor catavento mas mesmo assim gente ficou uma lindeza olha como que fica super bonito essa combinação né? do amarelo ouro com o marrom dourado tá? ficou super lindo o nosso parzinho de tapetes eu vou tá vendendo gente também esse modelinho aqui a 40 reais cada tapetinho então quer levar um tapetinho 40 reais cada um levando o par eu faço um desconto e sai 35 cada um então fica 70 o parzinho tá bom? eu não coloquei aqui pérola porque como eu fiz esse square quadradinho da vovó que ele fica retinho eu não pus pérola porque as vezes a cliente ela quer um tapete reto então ela tem a opção de levar esse daqui que tem o quadradinho da vovó e sem a pérola porque aí ela também não machuca o pé né? se ela não gosta de pé ou não gosta de relevo ela não vai machucar o pé então sempre que a gente for fazer né? parzinhos assim a gente faz vários modelinhos pra dar a opção de todos os gostos porque as vezes a cliente vê ai tem flor em relevo eu não gosto ó, mas tem esse daqui que é liso não tem flor em relevo ah, tem eu gosto de flor tapetinho com flor em relevo tem com flor em relevo ah, eu não gosto de tapetinho com motivo com square com flor nem com square tem liso também então a gente faz pra agradar todos os gostos tá bom, pessoal? então façam também na pronta entrega de vocês que vai ser sucesso então esse daqui é um outro parzinho que vai estar na minha pronta entrega então, pessoal o nosso vídeo de hoje foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado lembrando que todas as informações desse vídeo eu vou deixar pra vocês na descrição então lá vai ter o link da videoaula que eu usei pra fazer os tapetinhos vai ter o link da fábrica do Instagram da fábrica FFA Barbantes e o WhatsApp da Fran e também vai ter o link das minhas redes sociais se vocês quiserem se inscrever e acompanhar tudo que eu faço por lá tá bom, pessoal? então, lembrando também que no meu Instagram vocês veem todas as fotos e as combinações de cores que eu tô trabalhando então vai lá se inscrever e fazer parte do Instagram também tá bom? então, pessoal lembrando chegou até aqui e não se inscreveu se inscreve no nosso canal ative o sininho pra receber todos os vídeos e deixa lá no comentário um coraçãozinho amarelo pra eu saber que vocês assistiram esse vídeo todos chegaram até aqui então, pessoal nosso vídeo foi esse eu espero de coração que vocês tenham gostado um beijão pra todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus